Agora vamos falar sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, além da tragédia humana, também muitas perdas financeiras. A Paula Gama conta no walkie o aeroporto fechado e um cemitério de carros. Locadoras perderam 330 milhões no Rio Grande do Sul. Aqui, essas são as locadoras. Na foto de uma das locadoras de carros em Porto Alegre, as locadoras foram fortemente atingidas no Rio Grande do Sul. No momento crítico, prejuízos ultrapassam 330 milhões de reais. O aeroporto que foi atingido, o Salgado Filho, na capital Porto Alegre, concentra uma parcela considerável das empresas desse setor. O estoque de muitas ficou embaixo d'água e a absoluta falta de passageiros, que são as pessoas que pegam o carro para alugar também, é outro golpe para o setor. O aeroporto completou no último sábado três semanas de alagamento, desde quando a água cobriu a pista, o pátio terminal, no dia 4 de maio. As operações foram suspensas, não tem prazo determinado para voltar, ou seja, por enquanto não tem previsão de reabertura do aeroporto de Porto Alegre. E as locadoras que atendiam os passageiros viraram um cemitério de carros a céu aberto, como mostra essa imagem aqui na coluna da Paula Gama. É lamentável, né, Sacamoto? Quer dizer, e tudo por aquilo que a gente vem falando, das questões climáticas, da falta de preparação e também da inação do poder público na prefeitura de Porto Alegre, governo do Rio Grande do Sul e no próprio governo federal também. É claro que esses automóveis, eles estão segurados, né, a maior parte deles deve ter segurado, o que não significa um alento em pensando como sociedade. Porque a partir do momento que você tem um dano em uma situação como essa, o próprio sistema de seguros começa a discutir, como está discutindo em todo mundo, a questão de até onde, né, vai, né, o alcance dos seguros. Inclusive tem muita seguradora que já não segura para desastres, desastres ambientais, tanto casas quanto carros. Tem que ver, inclusive, esses automóveis, eles estavam incorporados nisso, né, você tem seguro que não pega. E aí, né, faz como? E porque, assim, ou tem seguros que vão ficando improibitivos, você tem um seguro que o seu carro seja, você consiga ressarcimento em caso de enchente, né? Eu já tive carro que foi, né, que teve que ser, que foi perdido, né, por causa de enchente em São Paulo, né, e o que acontece no passado, e aí você tem o seguro cobrindo, né? Hoje em dia tem gente, inclusive, que tem mais dificuldade. Imagina isso depois de uma catástrofe de grandes proporções, de proporções trágicas, né, como essa, né, o que vai acontecer? Isso além da perda humana, que é o principal problema, a perda animal, a perda econômica, a perda social, a violência, tudo isso. Eu estou falando que existem vários impactos, né, ou as mudanças climáticas causam impacto. Inclusive, já tem um monte de matérias e reportagens mostrando isso, impacto na questão dos seguros, né, e da capacidade dessas empresas e da capacidade da economia segurar esse tranco. Não é capaz, não é, né? Olha, eu diria o seguinte, Diego, muito em breve a gente não vai ter que encontrar seguros com acessíveis relacionado à questão de catástrofes, né? E aí vai ser complicado. Muita gente vai perder seu patrimônio e não vai conseguir repor. E a gente está falando sobre seguradoras de carro. Ontem falamos aqui sobre seguro de saúde também, Cris, mudando um pouco de assunto. Mas já para falar um pouco sobre como está difícil a vida do brasileiro, né? Uma pessoa idosa, por exemplo, também já partindo para a área de saúde, não consegue contratar um plano de saúde. Houve uma mobilização no Congresso, né? Os planos de saúde estavam fazendo cancelamento também de forma unilateral de contratos. Houve ali um cancelamento, mas há um lobby muito forte do setor de saúde, já que a gente está tratando aqui sobre seguradoras. Queria falar um pouco contigo sobre esse assunto que dominou o noticiário e não está totalmente resolvido, né? O Lira tentou colocar panos quentes, disse que as seguradoras vão solucionar, mas tem projetos a serem tocados em Brasília. Tem um do Duarte Júnior, inclusive, que está lá parado, que poderia resolver isso na direção dos usuários dos planos de saúde. É, tem que ter alguma garantia, me parece, né, Diego? Porque essas decisões recentes dos planos de cancelarem, inclusive para crianças autistas, né, aconteceu isso, é um escândalo. E para idosos também, a gente sabe que os idosos, quando eles entram como pessoas novas dos planos, né, os planos acabam de, querem contratar um plano novo, eu quero dizer, o plano sai muito mais caro. Então, a garantia mínima que a pessoa tem é ficar muitos anos até envelhecer dentro de um mesmo plano para não ficar exorbitante, para ficar viável. E aí vem o plano e te cancela, você precisa começar tudo de novo, fica muito caro e inviável. E a gente sabe que o SUS é um grande sistema de saúde, mas que não consegue atender a toda a população brasileira. Então, é bom que o Brasil garanta que os planos, Diego, continuem funcionando para quem está conseguindo pagar a saúde particular, porque a população que não está conseguindo pagar a saúde particular já está utilizando, me parece, toda a capacidade do SUS, né, Diego? O SUS não está sobrando vaga, a gente sabe, né? Tem muita gente que tenta ser internada e não consegue. Então, alguma garantia, todos nós que pagamos impostos, precisamos ter, nem que seja pagar um preço particular justo e ser mantido por aquele plano, porque o que está acontecendo agora nem isso a gente está... E os planos estão mudando, né, Diego? Estão cada vez mais tirando coisas que nos davam. Eu acho que eu tenho a sensação de que 10 anos para cá isso mudou muito e piorou muito, né, Diego? Parece que os planos, eles não aceitam pessoas que ficam doentes, né? O plano de saúde é só para quem vai pagar para apenas fazer exames de rotina. Mas se ficar doente, aí já eles não querem mais o interesse, porque aí dá prejuízo.